Música Bem-vindos ao Voz da Assembleia de Deus, é sempre uma festa me encontrar com você, onde você estiver, na situação também que estiver, alegre, sorrindo, cantando, mas também às vezes chorando, triste, soluçando, não é? Deprimido. A mensagem do Senhor é para você e nós esperamos que seja uma bênção esse momento em que cultuaremos a Deus juntos. E vamos começar cantando mais grato a ti com a Assembleia de Deus em Belém do Pará. Eu e a Rebeca, junto com você, cante! Música 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 Que bonito, cante com alegria, força! Música Depois da gente cantar, mais grato a ti, agora eu acho que é uma bênção de Deus em Belém do Pará. É hora da gente dar uma olhadinha. Olha só uma multidão de gente, a Assembleia de Deus em Belém do Pará reunida para cumprir formalidades da instituição numa Assembleia Geral Ordinária e apreciando um resumo daquilo que foi a vida da igreja, daquilo que Deus fez no ano de 2013. Acompanhe com a gente e agradeça a Deus também com a gente, você que ora, você que assiste cultos, você até que oferta para que a Rede Boas Novas possa continuar transmitindo e fazendo com que esse culto seja maior do que o templo, do que o centro de convenções, do que a cidade de Belém alcance também você. Vibre conosco! Música Os relatórios financeiros, patrimonial e eclesiástico foram aprovados. Os dados mostram o crescimento da igreja. Até dezembro de 2013, o número de membros foi de 128.781. No Ministério, constam mais de 3.300 obreiros. Foram registradas mais de 10.000 decisões. 4.251 batismos em água e 3.219 batismos no Espírito Santo. No movimento social, foram realizados 433 casamentos. Foram doados pela Missão Contra a Fome, mais de 650 mil quilos de alimentos. Durante a Assembleia Geral, também houve a eleição da nova diretoria e do Conselho Fiscal e a aprovação da proposta de um Conselho Eclesiástico Nacional. Para 2014, os alvos estabelecidos para a igreja foram 10% da população de Belém na Assembleia de Deus, um templo para cada 2.000 habitantes, chegar a 4.000 núcleos missionários, levar 5.000 pessoas ao batismo em águas e enviar mais 4 missionários. Este ano, a igreja propôs alvos individuais para os membros, como oração e leitura bíblica diária, alcançar uma pessoa para Cristo, o cuidado com a família, fidelidade no dízimo e na oferta, e a participação no avivamento missionário. Eu fico analisando o poder de Deus e a sabedoria que o Senhor dá para esses homens, tanto trabalho, responsabilidade. Vamos orar por esses homens de Deus, líderes da igreja. A Assembleia Geral encerrou com um momento de comunhão entre os membros da igreja e a celebração da ceia. Verdadeiramente posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar. Vamos então parabenizar, vamos então vibrar, vamos então agradecer a Deus. Realmente algo extraordinário, né? Você perceber uma igreja que vive e há 103 anos cumpre a sua missão e agora nesse ano de 2014, sobre o tema o ano de avivamento missionário continua com a chama acesa, cuidando da cidade com a missão local, cuidando do Estado com a missão estadual, cuidando da nação brasileira com a nossa missão nacional e também cuidando do mundo todo com a nossa missão estrangeira. São muitas pessoas. Acho que você vai ter oportunidade de ver missionários e outras coisas mais que a Assembleia de Deus em Belém continua. Fora a Rede Boas Novas, que é uma bênção, talvez não. O maior projeto missionário em termos de Assembleia de Deus, não tenho dúvida nenhuma, e nós estamos juntos aqui para isso. Nessa nossa caminhada toda, você vai perceber que a gente usa rádio, televisão, satélites, mas também mantém os modos mais simples da nossa história, da evangelização. Olhe só a singeleza, a beleza dessa atividade da igreja em Belém. Na semana de Missões Locais, vamos conhecer histórias de quem ouviu o Evangelho no núcleo missionário. O trabalho com núcleos é mais uma ferramenta de evangelização da Assembleia de Deus em Belém. Foi ouvida essa música que Luiz se sentiu convidado para uma reunião deste núcleo no bairro do Telégrafo. O louvor que saía daqui foi para ele o chamado de Deus. A partir desse momento, veio a vida nova. Hoje eu louvo a Deus pela minha vida. Estou muito engrandecido na presença de Deus. Encontrei, Deus me mostrou o caminho verdadeiro, o caminho à verdade. Espero não desistir nunca. O núcleo missionário Missão Mateus foi criado há um ano e seis meses. Cerca de 20 pessoas costumam participar dos encontros. O grupo aqui é bem misto. Vai da criança ao idoso. Márcio mora aqui na Passagem Marajá há 30 anos. Ele começou a assistir às reuniões e hoje é mais um fruto do núcleo. A minha vida era só na bebida, não tinha nada. E com o núcleo foi uma mudança total na minha vida. E hoje em dia, graças a Deus, cetei Jesus, quero seguir esse caminho para o resto da minha vida. A ideia de fazer as reuniões na rua colaborou para que Márcio ouvisse o Evangelho. A iniciativa tem sido diferencial e uma boa estratégia para alcançar as pessoas. Fazendo fora da casa, fora do lar, as pessoas podem sentar nas suas portas e ouvirem a palavra do Senhor sem ter vergonha, sem ter receio, sem ter medo. E isso é muito bom. As reuniões também ocorrem nas casas dos participantes. Mas independente do local, o que se tem aqui é o louvor, testemunhos e a palavra. A palavra de Deus é um conforto, porque tem muita gente que está angustiado. E ouvindo a palavra de Deus, isso é como um bálsamo na vida deles. Desenvolver núcleo missionário é uma forma simples de cumprir a missão da igreja de evangelizar. Núcleo missionário, para nós, tem surtido efeito. Eu creio que é um trabalho muito bom que todas as igrejas devem fazer. E aí eles vêm, aceitam e a gente faz o convite primeiro, segundo, depois vai visitar. Eles pedem também que o núcleo seja feito na residência deles. Pois é, eu quero mandar um abraço à Samara, a verdadeira pastora, ao Domingos Santos. Um abraço também ao Luiz Augusto, ao Márcio, à Flávia. Tudo quanto Deus quer. E a Assembleia de Deus em Belém também faz. Interpretando esse sentimento de Deus, é procurar ver pessoas alegres, pessoas felizes, pessoas abençoadas. E nós temos a certeza que o amor de Deus é essencial para tudo isso. Por isso, nas casas, nas empresas, nas fábricas, nas ruas, lá estamos. Parabéns com núcleos missionários, que esse ano chegam a 4 mil, se Deus quiser, fazendo a obra de Deus, indo onde as pessoas estão. Parabéns a todos, a todos aqueles que não estão contentes de ficar dentro das 4 paredes, fazendo um convite diferente para as pessoas virem, quando o Senhor diz, ire por todo mundo. Um abraço a todas as igrejas que sofrem, às vezes críticas, mas usam células, usam núcleos missionários, grupos familiares, pequenos grupos, vão, fazem o trabalho. A esses parabéns. Há os críticos que nada fazem, ou porque nada fazem, tem tempo de criticar, para se desculpar e acalmar a consciência, porque nada fazem em favor das almas humanas. Que o Senhor Deus tenha misericórdia e aconteça aquilo que a Bíblia diz, desperta, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. É tempo da gente vibrar, estimular, orar, parabenizar aqueles que, de algum modo como o Paulo, fazem de tudo para alcançar pessoas e conduzi-las a Cristo Jesus. Acho que você viu também nos alvos da nossa igreja, não é? Que esse é um dos alvos da igreja em Belém do Pará. Nosso resumo histórico aí, você já percebeu que os alvos da igreja em Belém do Pará é, no mínimo, 10% das vidas que vivem na cidade de Belém, servirem a Deus dentro da nossa igreja. Eu acho que você já percebeu também que nós estamos um templo, um lugar de culto, para cada 2 mil pessoas, 2 mil habitantes, mais ou menos, cada 500 casas, lá está uma casa do Senhor. Você percebeu? 4 mil núcleos missionários, quer dizer, fora esses templos, 4 mil pontos de contato, de divulgação, multiplicação do amor de Deus, discipulado. Isso é coisa muito maravilhosa, isso é coisa extraordinária para todos nós. Você viu também, dos nossos alvos, pelo menos 5 mil pessoas, discipuladas, levadas ao batismo em águas. E você percebeu também, pelos nossos alvos, todos os nossos alvos colocados diante de você, que nesse ano nós estamos comprometidos de, no mínimo, no mínimo, a cada trimestre, despedir, enviar um missionário para algum continente do mundo, dois para os continentes do mundo distante, na missão estrangeira, pelo menos um para a nação brasileira e um para as regiões aqui do interior da Amazônia, do Pará. É uma igreja missionária mesmo, a gente se alegra com tudo isso. Graças a Deus, porque nós temos também alvos que são alvos pessoais, propósitos para as pessoas da nossa igreja. Eu acho que você está percebendo aí, vou dar um tempinho aí, só para a gente colocar diante da tela e você poder dizer comigo. Extraordinário bater no peito e dizer que esse ano, em 2014, é um ano de avivamento missionário para você. E esse avivamento missionário, ele se reflete nesses propósitos, sempre cinco para ser fácil, simples, sucinto. O primeiro deles, vou orar e ler a Bíblia diariamente. O segundo, vou conduzir uma pessoa a Cristo. O terceiro, vou cuidar melhor da minha vida familiar, da minha família. O quarto, esse é muito interessante, vou ser fiel a Deus nas minhas ofertas e dízimo nas minhas contribuições. E o quinto, vou fazer parte de um avivamento missionário em 2014. Muito bem, Deus abençoe você. Eu quero cantar mais uma vez a primeira estrofe, o coro de Mais Grato a Ti, Mais Grato a Ti, com a igreja em Belém do Pará. Eu quero que você cante. E cante porque, se você não tem tanto do que agradecer a Deus pelo tempo que passou, e eu acho que você tem, cante porque você vai ter um ano abençoado, um avivamento missionário em você, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, das suas finanças. E você vai ter muito do que agradecer, por isso vamos cantar Mais Grato a Ti. Amém. 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 voz da Assembleia de Deus, um momento de culto, um momento para a sua alma, para o seu coração, um momento de ministração de Deus para todos nós e para você, mas eu quero que você dê uma olhadinha no que Deus está fazendo. Deus está fazendo nos grandes edifícios, condomínios, Deus está fazendo nas pequenas casas, nas famílias simples, para Deus não há acepção de pessoa. Olha só. A satisfação em receber a Boas Novas é vista logo na entrada da casa. O casal preparou uma mesa de café da manhã, mas a alegria maior, eles sentem em poder contar as bênçãos concedidas por Deus. A mais recente aconteceu durante a semana de oração e jejum. Após cinco anos e dez meses de tratamento contra o câncer de mama, Dona Maria havia sido desenganada pela medicina. E uma prova da bênção que Deus concedeu à vida da Dona Maria é este laudo médico. Dona Maria, qual foi o resultado desse laudo? O médico disse que está tudo normal, que eu estou curada, em nome de Jesus. Quando chegou este laudo, eles disseram assim, aconteceu um grande milagre. Tu tirasse doze tumores e nenhum ele se espalhou, nenhum teu. aí eu dei uma glória a Deus. Glorifiquei muito a Deus. Obrigada, Senhor, por dar esta obra. A gente ligava lá para a Rádio Boas Novas, né? E eles oravam pela gente e colocavam o nosso nome lá, até falavam na rádio. E nós, aqui a nossa emissora, que a gente não desliga o rádio o dia inteirinho, sabe, na Rádio Boas Novas. A gente ouve as mensagens da Boas Novas, a pregação, a oração dos irmãos e nós somos abençoados, né? O casal tem vida simples. A renda familiar vem da coleta de sucatas e da venda de lanches. O dinheiro parece pouco, mas a fidelidade com Deus sempre motiva o casal a contribuir com a Boas Novas. Devemos contribuir, até uma forma de sermos gratos a Deus, sabe? De sermos, devemos contribuir com alegria para as Boas Novas, para a obra de Deus. Bom, que programa, hein? Milagres como esse. Esse que você viu, minha querida irmã, minha irmã Maria Isabel, minha amada irmã, meu irmão Antônio Costa, simples pessoas, e o Senhor Deus cuidando da saúde, cuidando da vida profissional, dando para eles, dá para ver um lar sereno e abençoado, ainda que não seja em exageros de riquezas ou conforto humano. Quanta felicidade. Acho que você desejou, Senhor, por que o Senhor não faz comigo hoje, também como fez por minha irmã Maria Isabel. Por que, Senhor? Por que o Senhor não faz, comendo da minha família, aquilo que o Luiz Augusto contou que aconteceu para ele, passando uma vida triste, e um hino tocou e a família, ele foi salvo. Por que o Senhor não faz comigo, coisas assim como está fazendo com a igreja em Belém, prosperando naquilo que faz para ti e alcançando pessoas. Deus faz e Ele vai fazer com você, ainda agora. não se esqueça então de orar com a gente e agora eu quero compartilhar com você uma mensagem do Senhor, uma mensagem especial, talvez isso explique para você algumas coisas e seja para você como ferramentas, para você entrar nesse ano de avivamento missionário. A mensagem, teu nome, teu reino e a tua vontade. Eu quero mais uma vez compartilhar com você sobre oração e adoração a Deus. Nós terminamos de cantar um hino extraordinário. Para te adorar, para te adorar, para te adorar, sou livre, sou livre. Nós cantamos também, sempre aqui, um corinho que diz assim, eu creio no poder dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam, eu creio no poder. Vou levar, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, meus irmãos. Pois eu creio no poder da oração, eu creio no poder da oração. Então, adoração e oração são coisas praticamente inseparáveis. Muito difícil a gente dizer assim, adorem sem orar. E muito difícil a gente dizer, orem sem adorar. São duas faces de uma mesma moeda. E não precisa ser muito inteligente para crer nisso, porque foi exatamente de um desejo, de um culto mais, em lugar mais simples, como esse que nós estamos hoje aqui. Um culto perto de uma montanha. O Senhor Jesus estava naquele culto e ele resolveu orar um pouco mais. Ele orou, enquanto ele orava, os discípulos até que estavam preocupados, dizendo, mas escuta, nós não estamos aqui numa reunião onde, predominantemente, Jesus deveria ensinar, pregar e curar e fazer milagres? Por que que ele está orando tanto? O Senhor Jesus nem se preocupou com isso? De tal modo que, quando ele terminou de orar, quando ele terminou de adorar, pai, ele estava fisicamente aqui, humanizado, acabamos de celebrar o seu nascimento natal, os seus discípulos ficaram invocados. Os seus discípulos ficaram com uma interrogação muito grande, dizendo assim, poxa, mas interessante, a gente nunca percebeu tanto o valor da oração. A gente, sempre quando vem para reuniões grandes, a gente está esperando que um coxo ande, que um surdo ouça, que um cego veja. A gente está esperando o sensacional, a gente está esperando que o Senhor Jesus dê um dos grandes sermões, como o sermão da montanha, o sermão das últimas coisas, e hoje, ele resolveu, ele resolveu ser indiferente a tudo isso. Mas, foi tão bom vê-lo orando. A gente descobriu que a oração é tão importante, e que a gente sabe tão pouco orar. Quando o Senhor Jesus voltou para perto dele, ele disseram assim, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E o texto que nós lemos, é a resposta do Senhor Jesus, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Aquela que ele quer que nós aprendamos também, aquela que ele quer que nós exercitemos, que nós conheçamos, que nós usemos. E o Senhor Jesus disse, vós, orareis assim. E passou a ensiná-los, dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós no teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Só isso. Nós já cronometramos aqui, ao longo desse ano, nós falamos bastante aqui sobre isso, dizendo que não há desculpa para ninguém dizer que não sabe orar, para alguém dizer que não pode orar, para alguém dizer que não tem tempo orar. Primeiro que tudo, orar não é obrigação. Orar não faz bem para Deus. Orar é um privilégio. Orar é uma bênção. Orar é uma riqueza. Orar, abençoa quem ora. Orar não abençoa Deus, não faz Deus mais Deus do que Ele é nunca, em nada. Oração é um instrumento, é uma faculdade, é um elemento que Deus nos deu, para que nós possamos incessantemente estabelecer confiança e comunhão entre nós e o céu. oração não é aquilo que a gente fica dizendo todo dia e toda hora, para a nossa criança, para todo mundo, às vezes até proibindo a pessoa de orar. Dizendo assim, para orar tem que ser de joelho, ainda que seja bom orar de joelho também. Orar tem que ser longo, muito demorado. Ainda que seja bom a gente orar algumas vezes, por período mais longo, dependendo da nossa necessidade, do nosso estado. Mas isso não é oração. Na sua essência. A oração não é a essência porque é de joelho. E oração não é a sua essência porque é longa. E oração não é a sua essência porque é feito na igreja, só nada disso. Mas, o Senhor Jesus se preocupou exatamente com isso. E a oração mais magistral, o maior exemplo, a maior lição de oração que Jesus deu, a gente faz em 15 segundos. Se for bem calmo, faz em 30 segundos. Exatamente para que nenhum de nós possa dizer assim, eu não posso ser abençoado, exercer, lançar mão, crescer, me enriquecer através da oração. Volto então para orar com você, só para agradecer. Cantamos, iniciamos cantando mais grato a Ti. E agora nós vamos agradecer ao Senhor juntos, tá bom? Me dê sua mão comigo e ore ao Senhor. Senhor, nós queremos ser gratos a Ti. Pela vida nós não existiríamos se a Tua graça não fosse conosco. Ser grato a Ti pela chance que temos de ter a Boas Novas, de orar por ela e de semear e de ajudar para que ela nos unam em qualquer lugar do Brasil, do mundo, em tempo de chuva. Não importa, a Boas Novas está ali e por isso nós estamos juntos. Queremos te agradecer, Senhor, pela fé, pela salvação que tem nos dado. A fé no nosso coração que nos ajuda a viver, a enfrentar obstáculos, a crer no incrível, a ver o invisível, a esperar o impossível. E nesse instante, Senhor, te agradecer por esta vida preciosa que está comigo orando e que precisa de uma intervenção, de uma ação Tua, de um milagre Teu. Faz esse milagre, Senhor, assim como fizesse pelo irmão Maria Isabel. Faz esse milagre como fizesse pelo Luiz Augusto, quando cantou Preciso de Milagre. Continua agindo nesta família, nesta pessoa, abençoando, levando nos Teus braços quando ela não poder andar, tomando pela mão e dirigindo quando tiver, Senhor, necessidade de ajuda. da saúde, da fé, da paz nesta família. No nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Até o próximo Voz da Assembleia de Deus. A paz do Senhor.